Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Aca e galera, bem-vindos de volta a nossa maravilhosa campanha de Alpolisio Simulator aqui no canal do Aca Mais, que é um prazer ter vocês comigo. E galera, antes de mais nada, eu vou pedir pra você descer aí e já deixar aquele like. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever e ativar o sininho aí. Não se esqueça de deixar nos comentários pedindo por mais episódios pra que a gente continue essa maravilhosa campanha aqui, tá bom? Lembrando galera, no último episódio nós enfrentamos as eleições, nós ganhamos, né? Demos um jeito ali, milagroso, de ganhar a eleição, ganhamos a eleição. Opa, desastre, onde? Hello there. Um dia doação aí, um dia 10 milhão pros caras. É isso, pronto. Enfim galera, nós demos um jeito, né? Ganhamos a eleição. E agora nós estamos aqui no dia 31 de dezembro de 2022, isso é só o nosso primeiro ano de mandato. Vamos dar uma repassada. Nosso país cresceu em 6,81% este ano. O que é maravilhoso, certo? A gente tava com... Acho que a gente tava com um decréscimo de PIB de menos 4%. Eu acho que era uma coisa assim. Ou seja, foi uma virada aí de mais 10%, né? Se a gente olhar no nosso orçamento. O orçamento, ele só veio aumentando, tá vendo? A quantidade de grana aqui que a gente consegue arrecadar. Nós estamos lá de 723 bilhões pra quase 842, na verdade, 833 nesse momento. Então, muito bom, né? A gente tá com um superávit aqui em porcentagem em relação do PIB, tá bom? De 3%. Cara, 3, quase 4%. É muita coisa. Isso aqui é insano. A gente saiu de menos 6%. A gente tava diminuindo o nosso PIB, basicamente, né? Para um superávit. Isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui é maravilhoso. Na verdade, a gente saiu de uma dívida pra um lucro aqui. Basicamente isso. E outra coisa que nós temos aqui é reserva de tesouro em milhões, tá vendo? A gente tem 21 bilhões aqui guardado em reserva de tesouro. Ou seja, a gente ainda tem dinheiro guardado, né? Tá maravilhoso, galera. Não dá nem pra reclamar. Tá muito bom mesmo. Então, o que acontece? Esse é o último ano. Eu quero fazer alguns investimentos aqui pra não ter tantos problemas aqui, tá? O que eu quero fazer, galera? Na verdade, são duas coisas que eu quero fazer. Mas essa grana que eu vou colocar agora, eu vou investir em coisas que, de fato, aumentaria a nossa inflação. Que é importante a gente dar uma olhada também, galera, tá? Inflação. Olha só. Nossa inflação, nesse momento, tá caindo, certo? E ela tá em 6,77%. A gente começou em 7,7%. Então, a gente conseguiu crescer a economia. Conseguiu conter a inflação. Cara, isso aqui é o melhor dos planetas pra gente, tá bom? A nossa dívida também, né? A gente subiu ela, desceu. Enfim, foi uma loucura aqui. Mas, basicamente, a nossa dívida saiu lá de 90% em relação ao PIB e tá aqui agora em 87,68%. Tá maravilhoso também, né? A gente tá conseguindo pagar a nossa dívida aí. Tranquilo. Feito isso, galera, vamos fazer algumas coisas com essa grana aí que a gente tem. A primeira coisa que eu quero fazer é vir aqui na parte de habitação, tá? Isso aqui, cara, isso aqui tem que fazer o tempo todo, praticamente, tá? Eu quero tirar essa parte dos insalubres aqui. Deixa eu ver quanto que custa o máximo. Pra 10 bi é meio muito, né? 10 bi é meio muito. Vamos fazer aqui... Vamos reabilitar 50 mil casas aqui, tá? De cara. Pum! Tá bom? 4,5 bilhões aí gastos nisso aqui. Beleza. Então, a primeira coisa que eu quero fazer. Segunda coisa que eu quero fazer. Estradas, transportes aqui, ó. Muito importante, tá? Muito importante. Então, estradas secundárias. A gente vai construir um pouco aqui também. Quanto que eu poderia construir? Era 760 só? Hum! Ah, tá bom. É isso aí. É o que dá pra fazer. Construir estradas secundárias. Por enquanto, por enquanto é isso, tá bom? Por enquanto é isso. Ah, outra coisa que eu quero fazer. Aqui na parte pesquisa. Construção. Eu quero construir laboratórios, tá bom? Laboratórios. A gente vai construir aqui mais 100 laboratórios. Certo? Laboratório não é tão barato. Se a gente for construir 100 em 100. Então, constrói 100 aí. Beleza? Ah, centro multidisciplinar. Eu quero construir 2. Constrói 2 aí. E espalha aí. Beleza. Ok. Ah, educação. Tá? Vamos construir aqui também, ó. Centro universitário. Adoraria construir 2. 3, talvez. Tá bom. Constrói 3 aí. Distribui no território. Beleza. Pronto. Ah, escolas primárias, tá? Dá pra gente fazer 100 escolas primárias aqui. Constrói escolas secundárias. Acho que dá pra fazer pelo menos umas 50 escolas secundárias. Constrói ensino médio. Dá pra fazer pelo menos 20 ensino médio. Constrói aí. Beleza. Ok. Então, só nessa brincadeira já foi uma bela grana, né? Mas outra coisa que eu quero fazer aqui, ó. A cultura. Tá bom? Construção. Teatro. Vamos construir aqui pelo menos... 10 teatros e espalhar eles no país. Teatro municipal. Constrói aqui pelo menos 10 teatros e espalhar eles pelo país. Acho que por enquanto tem isso. Cara, o Museu Nacional seria muito legal construir mais alguns, né? Constrói mais alguns aí e espalhar pelo país. Beleza? Beleza. Deixa eu ver o que mais aqui, galera. Ah, tem mais uma coisa importantíssima. Nossa, tava esquecendo. Mídia. Tá? Mídia. Internet 5G. Vamos botar aqui pelo menos mais 1%. Sabe que a gente tanca? É caro, né? É caro. 3 bilhões aqui na internet 5G. Faz aí. Agora deixa eu ver uma coisinha aqui, galera. Um segundo. Ok, galera. O que eu vou fazer aqui? Eu vou construir algumas plataformas de petróleo. Tá vendo? Eu vou construir algumas, tá? Algumas. E eu vou tentar espalhar elas o máximo possível aqui pra gente fazer uma grana, tá? Aqui. É fraco, então constrói uma aí. Vamos construir outra. Plataforma de petróleo. Vamos colocar uma distância maior. Certo? A gente vai sempre distanciar. Se der fraco, a gente constrói. Beleza? Eu vou fazendo isso aqui, galera. Vamos ver quantas que vai dar. Vamos colocar aqui assim. Ok, pessoal. Deu pra construir aqui mais 9 plataformas de petróleo. Não é muito petróleo, mas deixa aí. Outra coisa que eu quero fazer, galera, é vir aqui na parte de transportes, construção. Eu gostaria de construir... Cadê? Aeroporto de tráfico médio. Tráfico intenso. Cadê? Tá. A gente vai construir um aeroporto de tráfico médio aqui. Lá pro... Pro Quintino. Vamos ver aqui quais cidades eu tenho aqui. Eu só tenho isso aqui, Rio Branco. Aparentemente é. Ok? Vamos construir aqui um aeroporto pro Quintino poder visitar a gente. Beleza? Construindo com sucesso. Ah, vamos também, galera. Tráfico médio. Construir mais um aqui, ó. Esse aqui vai ser pro... Pro Metal. Visitar a gente. Se eu achar a cidade. Olha, cadê? Olha a cidade. Oh, no. Não tem... Não tem a cidade do Metal. Pera aí. Deixa eu achar aqui, galera. Um segundo. Velho, eu tô cego. Sério. Ah, vamos colocar um... Um aeroporto. Não que não tenha, tá? Não que não tenha. Goiânia tem. Mas já vamos colocar um lá pra ele visitar a gente também. Ah, vamos colocar mais um... Aeroporto aqui também. Dessa vez pra Tiesca conseguir visitar a gente. Cadê? Hum... Agora eu fiquei em dúvida. A Tiesca tá perto de Chapecó ou perto de Santa Catarina? Confesso que eu não me lembro. Ó, enfim. Vamos posicionar aqui em algum lugar. Qualquer coisa, a Tiesca vem até aqui de carro. Beleza? Posição incorreta? Uai. O que eu cliquei, né? Com certeza eu cliquei em alguma coisa errada. Gáfico médio. Posição. Beleza? Velho, como assim eu não posso posicionar isso aqui? Alguma coisa de errado não está certo, né? Vamos lá de novo. Transporte. Tráfego médio. Cliquei. Uai. Como assim? Tá incorreto. Não tem nada incorreto. Ah, porque eu cliquei aqui. Tá bom. Pronto. Agora sim. Construção. Tráfego médio. Agora vai, né? Agora vai. Vamos botar uma aqui. Né? Porque a coisa Tiesca vem de carro pra cá. Beleza, Tiesca? Beleza. Coloca um aí. Pronto. E agora a gente vai colocar um... Mais um de tráfego médio. Pro Ian poder visitar a gente. Salvo engano. O Ian está perto de Fortaleza, é isso? Eu não acho Fortaleza. O que? Pera. Deixa eu achar, galera. Um segundo. Não. Eu acho que o Ian está perto de Recife. Ian, depois me corrija aí, beleza? Nos comentários, tá? Mas por via das dúvidas... Vamos botar uma aqui. Vamos botar uma aqui. Pro Ian. E vamos botar um lá em cima também. Porque eu tenho amigos lá em cima também. Então, enfim. A galera precisa visitar a gente, certo? Cadê? Aqui, Fortaleza. Perto de Fortaleza. Vou botar o grande aeroporto de Fortaleza aqui. Onde grana tem? Ainda tem uma graninha. E o outro que eu quero colocar também é o outro perto aqui de Campina Grande, tá, galera? Eu tenho amigos aqui. Eu quero que eles me visitem. Tranquilo? Beleza, pronto. Agora todo mundo está visitando, todo mundo. O Void, ele é um ser que está em outra estratosfera. Então, não adianta a gente colocar ali, né? Deixa assim por enquanto. Vamos deixar passar. Passou. Um monte de coisa acontecendo. Incêndio florestal na Bahia, sério? Cadê? Por que não está aparecendo? Sei lá. Talvez não dê-se ter só clicado. Internet com o A5G iniciando trabalhos. Boa. É isso aí. Aeroporto no ar começa. É isso aí. Quintino tem que visitar a gente. É aí. Metal também tem que visitar a gente. É isso. Todo mundo de aeroporto aí. Santa Catarina gosta. Pernambuco o trabalho começa. Ceará também começa. Na Paraíba também o trabalho começa, certo? Então, isso aí, né? São coisas que a galera gosta. Torrei todo o orçamento? Torrei. Mas, enfim, o orçamento é feito para torrar, certo? Análise pessoal. Tamo junto. Vai fazer o cálculo econômico aqui, ó. Pum. Certo? Pum. Pum. Dinheiro em excesso. Tá certo? Tá certo? O que que rolou aqui? Por que que eu tenho 191 bi? Tá bom, né? Deixa aí. Bacana. A situação dos habitantes insalubres. Eu queria informar, senhor presidente, as conclusões do estudo. Estudo lista 78.311 casos, né? Bom, a gente tá tentando, enfim, lidar com isso aí. Crescimento 7.95% do PIB em 2022, galera. 2 trilhões, tá? 2 trilhões que a gente cresceu aqui. É muito alto. TIX, fator de desenvolvimento e prosperidade. Beleza. A gente tá tentando investir aí. Agora, a única coisa que me preocupa é esse déficit orçamentário aqui que eu estou com ele de alguma forma, tá vendo? Nosso gasto público tá em 846 bi aqui e a gente tem receita de estágio de 808. Espero, espero que seja um bug. Espero que seja errado, tá certo? Aumento da máxima da pobreza extrema. Como assim, velho? Como assim? Não é possível. Não faz sentido. Sério isso? Cadê? População. Cadê? Cadê? Era aqui que a gente viu. Aqui, pronto. Uou! Do nada, velho. Do nada voltou pra 22? What the hell? Why, né? Vai entender. Bom, com essa grana aí, galera, a gente precisa fazer uma coisa, tá? A gente já tinha que ter feito isso há muito tempo. Eu quero construir uma usina nuclear 3G aqui, tá? A gente vai construir ela aqui nessa ilha aqui em cima, simplesmente porque sim, né? Se der merda, dá merda lá na ilha. Tem uma ilha menor aqui? Pronto, constrói aí então. Pronto, ok. Vai construir nessa ilhazinha aqui, ó. Nuclear 31. Deixa ela construir aí. A galera vai ficar puta. Ah, mas pra galera não ficar tão puta assim, a gente não, né? Não dá tão ruim assim. Eu quero fazer captura de filtragem aqui. Vamos construir aqui. Construir 100, pelo menos. Dá quanto? Vou dar 900 milhões. Tá. Só em quinhentinho aí. Então, só em 500 desses. Distribui em todo o território. Ah, e constrói em 500 desses também. Certo? Distribui em... Até alguém me zoando. Agora foi, né? Obrigado. Eu devo ter clicado errado, eu não vi, tá? Mas constrói isso aí pra gente evitar a poluição e tudo mais. Beleza? Beleza? Ah, eu sinceramente acho que essa situação do déficit orçamentário aqui, ele vai... Ele vai melhorar. Eu acho, tá? A galera não tá curtindo. Ah, tá destruindo as finanças públicas. Velho, não tô não, velho. Não tô não. 1,8% aqui, não sei porquê. O que aconteceu? Não aumentei... Não aumentei nada aqui. Enfim. Espionagem, revolta, galera presa. E aí? 1,8%. Cara, esse foi... Ah! Esse 1,8% tá me incomodando. Vai ter que mexer nos impostos com certeza, né? Vai ter que mexer nos impostos com certeza. Aquecimento global. Tá? A gente tá fazendo a nossa parte. O que esse cara quer? E aí, brother? Você quer comprar aves, mas você paga bem mais do que isso, né? Então, não pague mais. Beleza? Beleza, ok. Tchau. É isso. Mais um acordinho fechado. Como é que tá aqui? Tá tranquilo? Ah, eu deveria ter fechado acordos também, né, galera? Deveria ter fechado acordos. Tudo bem. Não deu. Deixa eu ver como é que tá a moeda aqui. Inflação. Descendo. Deu uma travada aqui em 6,75. Tá tranquilo. A gente tem grana do tesouro ali, né? Bastante dinheiro. Só de a gente ter esse dinheiro aí e deixar girar, eu acho que a gente já não emitiria... Não emitiria dívida, tá? Eu sinceramente acho que a gente não emitiria dívida. Só que a gente tem que tomar cuidado com isso. Deixo orçamentário de 2,64%. Isso é ruim. Aqui é o nosso forecastamento de crescimento para o fim do ano. Descimento de 0,98%. Acho que tem alguma coisa errada, né? Desemprego comercial caiu para 10%. Isso é bom. Desemprego caindo é bom. Lembrando que a gente já fez ali um monte de... Velho, foi muito zoado, né? Será que todo aquele crescimento foi devido aos investimentos no último tri? Será, galera? Uau! Isso aqui foi insano. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Né? Muito dinheiro. Enfim. Eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estou com um problema gigantesco, né? Vocês sabem que eu adoro passar as coisas como reforma aqui. Então, nós teremos o John Waka. Beleza? Reforma John Waka aqui. Vamos supor que a gente fosse diminuir isso aqui para 4, certo? Cria reforma. Ele não está criando. Está vendo, galera? Então, se eu quiser passar reformas agora... Se eu quiser modificar leis, eu tenho que mexer nelas, tá? Assim, ó. E isso aqui é muito ruim. Porque nem sempre a galera vai aceitar isso aqui. Porque é muito ruim, tá? Enfim. Tem isso aí. Eu não vou mexer no valor agregado agora. Eu quero mexer um pouquinho aqui no imposto sobre grande fortuna. Porque a gente consegue chegar a 3%. Deixa eu ver. Dá uma bela economia aqui. Vamos ver. Consegue. Beleza? Então, confirma aqui. Em teoria, a galera gosta. Eu posto sobre grande fortuna. Sobre herança. Eu não sei se dá para subir muito também. Deixa eu ver. Só com pouca grana, né? Consegue também. Então, confirma. Beleza. Passagem aérea. Adoraria reduzir. Mas, no geral, a galera não gosta quando a gente faz isso. Porque, sei lá. Adoraria fazer uma messa aqui no imposto de renda. Vou subir 4% aqui. Vou subir 2% aqui. E vou diminuir em 1% aqui. Dá para fazer? Dá para fazer. Tem uma economia. No geral, galera. No geral, isso aqui trava. Está vendo? Isso aqui trava. E daí complica a nossa vida. Não. Não. Acabamos de perder todo o episódio, galera. Não. Eu não vou lembrar tudo que eu fiz. Não. Não. Enfim. Vou encerrar o episódio por aqui. Talvez a série. Talvez. Se ela continuar travando. Não me deixando modificar as coisas. A Geobug Simulator. Às vezes, a gente trava no bug, né? Às vezes, a gente encerra a série pelo bug. Deixem nos comentários o que eu poderia fazer, galera. Vai apresentar vocês comigo. Um abraço do ar. Até mais. Tchau, tchau.